oi 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 rapaz era seguinte pra você que tá perdido na tag eu estou aqui em floriba porque eu vou competir amanhã até isso mesmo mesmo eu vou competir amanhã o sul brasileiro é o campeonato fisiculturismo é o último do ano acredito eu eu participei do campeonato agora o mistério santos né para quem não acompanhou vários vlogs anteriores tá o chefe tava pronto encaixada a probiótica fez o desafio lançou a brava eu falei com cariana ele assinou embaixo o Google falou tá no chefe tá pronto a Julie falou que você só vai e eu estou aqui tá então chegamos ontem no hotel descansei ontem todas as refeições tudo tá tudo certinho e agora de manhã que a gente tem que fazer o carbap né é a melhor hora da melhor hora nada as horas boas da dieta um dia antes da competição onde você faz é um ambiente enche a carcaça né onde enche o shape tá mas o que é que eu preciso mesmo aqui tem poucas variedades de hotel então não tem cozinha nos hotéis o que a gente vai fazer comprar as balanças a balança comprar o grill comprar o coisa de arroz saindo daqui fazer a comida e para pesagem se inscrever carvalho encher o chefe meu amigo então hoje o dia vai ser vlogizada para você de um jeito que gosta fechou então o que tem estra lá aquele lá que não faz sozinho pra biota já acessa o site aí pra biota.com.br cupom um s2k a chefe a chefe a chefe eu quero os produtos da probiótica a chefe eu quero leigo vai no meu instagram também aqui o instagram tá rolando sorteio 10 kits da probiótica só comentar na foto marcada eu só leio basta ler fechou mens instalou o like compartilhou passou para geral vamos embora que é vlogizada para vocês um dia antes de competir os brasileiros tá vamos entrar aqui vamos encontrar ali a Júlia e o Gua que estão escolhendo as balanças para nós fechou mens quero desde já agradecer o carinho pelo feedback todo o apoio de vocês vou subir esquisito nesse campeonato vai ser esquisito fechou e vamos dar e vamos simbora vem com nós enquanto eu bocadibox aqui tá triste sem comida a Júlia não já acordou olha diferente a motivação da pessoa que você todo mundo com fome mas é isso vamos dar ó seguinte cadê ó já achou isso aqui é o que Guguinho arroz uma delinha de arroz presente para o ofice frigideira elétrica é a melhor que tem a mais top a mais top a mais top também então se falou top falou com nós dali falou com top falou que já fazendo merchandising do boco probiótica construindo perfeita vamos dali então bom isso aqui ó eu tenho um desse né o que precisar para o Beto falar assim ó o que precisar chefe é com você isso então vamos mais o que só os dois só e a balança tem aqui ó tem rafos para levar as comidas vão lá depois aqui vamos levar logo os utilitários ó nada como alguém que pensa né ligado aqui ó do Juli olha aí ó chama não dá ali ó mostra a tigela para o seu carbá meu carbá que eu quero ver esse aqui é o único jeito tá precisa tá mais sequinho agora você viu né Bora 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 foi mal Guga e o pior que eu nem consegui gravar na hora que eu dei o chute a câmera riu me lascou a toa foi dei o chute no Google e nem gravei deixa eu dar de novo então tá em mim bate o limite do tamanho e agora que eu tô melhorando aí ele vem dar bem em cima e vai quebra ele quebra ele e eu aposto que ela sai sai nada ontem você viu na fisioterapia né ele chorando só isso aqui ela não sabe mais ó que eu fiz a terapia falou que eu tinha muita força e ele não sei você quase me machucou eu vi falando isso não é só nossa o primeiro cabelo aqui tá uma companhia você que foi lá que ia pensar vamos embora mas tá tudo aqui agora balancinha e tchau comer e comprar comida a gente já tava muito com a comida que é o mais importante nesse momento da nossa vida que é o mais importante nesse momento da nossa vida e daqui a pouco tem credenciamento é mas ele queria descansar ele descansou bem né se da outra vez ele não fez o mundo tá a presença que eu falei acordou de meio dia dormiu bastante horas fiz com a cordão encaixado tomou nada acordou de meio dia acordei igual acordei com a ligação de certo é difícil te ver namorado mas eu tô vendo que tá namorado é o sono é o nome e a fome achamos achamos mesmo a última tá a gente rodou o shopping inteiro para achar uma balança partiu rango nossa gente pior que olha a hora que 1 e 47 ele não comeu ainda meu Deus do céu será que dá tempo de encher essa carcaça até amanhã nós vamos rapaziada simbora chegamos agora no atacadão para fazer comprar tudo do rango e partir o hotel sem muito meio mil só vem com nós nesse carvap e precisa encher o meu cartazinho amarrado amarrado é triste menino simbora rapaziada ó já estamos acelerando aqui água arroz gatorade coisas de higiene e vamos d'água coisas para a vida coisas para o cardápio e agora quero carro Carlão não pode faltar né não pode faltar ó rapaziada deixa eu explicar aqui a rapaziada aqui vem pra pertinho bebê ó até agora arroz sal o resto é só coisa de higiene coisa que a gente vai precisar gatorade gatorade que a gente pode usar o carvap também é papel né para limpar as coisas detergentes adoro vixê daqui que coisão tá furou vamos ir né então a gente setor para setor para não esquecer nada já sabe qual vai ser o carvap de noite do cheves Guto arroz se lascou o cara comeu eu prefiro outra coisa se você falar que já ela é mas você gode não não tem diferença nenhuma mas a parte eu gosto mesmo que o Google libera é o que eu mais gostar né o óleo deu azar hein pega cookie amor tem passatempo de cookie ó e tem galak tem tem esse alpino que você pode escolher essa minha escolha sou eu que vou comer você opa aí já começou melhorando tá melhorando Calypso meu esse aqui é muito bom não era desse aqui esse aqui ó nossa que é muito bom pronto e aí três opções na hora eu escolho um esse é todo chocolate é isso mesmo na hora eu escolho um show gostou agora e tem mini ore também ó assim na hora é bom também e pronto tem opções para todos os flutes show na hora minha barriga vai olhar a fibra vai entrar e eu vou dizer qual que a nossa foto tira o porra eu não vou tanto do du 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 do obrigado obrigado dá essa vez aí para o vídeo do YouTube ou salve aí a paçoca o cortinho de arroz opa creio que você gosta Mais. Pra levar lá no dia, é mais fácil. É, né? Porque fica dando arroz, né? Ele gosta, gente. Pra mim que faça, ele é médio aí pra desenrolar. E pra mim também. E quando que eu jogava? Manhã. Essa é a conta, é grau, mas não. Eita, salvo que me lembra isso aqui. Aquele sorvete lá que a gente comia, era esse negócio aqui. Era, né? Era, né? É. Vamos comer um sorvete depois do campeonato, gente? Quem tá animado, hein, Guga? Eu não posso. Foi cortado. Foi cortado. O Alan cortou o Guga. Vai lá no seu bebê, a gente compra ele. Fica tranquilo, Guga. Você vai querer comer sorvete depois de ter convido ficar traumatizado? Hum! Ali a gente foi dois quilos, gente. Dois quilos de sorvete sozinho, meu Deus. Um sorvete não dá pra dar, né? Então se usa pra saber, eu acho que vai rolar o hambúrguer. Eu quero saber de hoje também. Vai rolar o hambúrguerzinho. Eita, vai mesmo de valor? Mas é caseira, né? Daí, hambúrguer. Escuta se você fizer ou não. Vai caladinho, é só escutar. Pra ele não mudar de ideia, né? Nossa, e dá bem que a gente vai carbar arroz. Pra ser sincero, eu nem queria mesmo. Eu acho que eu já comecei a aceitar já. Nesse segundo campeonato, eu já tô bem... É, Guga, eu acho que a minha cabeça tá melhor, entendeu? Olha aí. Acho que eu amadureci muito nessas duas semanas. Comar arrozinho de boa, né? Meu filézinho de frango. Também tá tudo bem. Eu não ligo não, Guga. Tá maravilhoso, velho. Nossa, é isso aqui. Parou, 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 parou. Tá assistindo o vídeo, Mouquinha? Tem que estalar o like, porque nós vai pra aquele merchandising, tá? Deixou o like, partiu o merchandising. Lembrando que nós é patrocinado pelo CSGO.leto, tá, Mouquinha? Presta atenção. Se quer abrir caixas, lança a Brava aqui também. Porque, além de ganhar 40% de bônus, toda semana eu vou lançar uma faquinha pra quem depositar no cupom S2K, tá? O link vai tá na descrição aí pra você preencher. É muito simples. Mínimo 5 doll, tá? Ah, Chefe, eu não sei onde coloca bônus, leigo. Loga, clica nesse negócio verde, coloca aqui, ó. S2K, meu amigo, olha isso aqui, ó. 40% de bônus. Tá de brincadeira, né? Então, colocou 100, ganha 40. Colocou 1.000, ganha 400. Colocou 322, ganha não 5. Eu não sou matemático, tá? Fechou? Então, se quer abrir caixas, abre aqui também o cupom S2K. 40% de bônus e uma faquinha pra você, seu leigo. Chama no Dali e vamos voltar pro vídeo. Pão de hambúrguer. Vou levar... Tá de torradinha. Nossa, panetone salgado. Nunca ouvi falar. Isso aqui é pra mim, vai querer tudo. Eu trouxe o whey. Verdade, eu quero, Hugo. Pega de banana. Volta pra casa. Dê isso pra casa. Eu não vou complementar, meu. Pera aí. Deixa eu botar o mesmo. Foi? Valeu, bebê. Obrigado. Esse pão vai comer com o quê? Mas pode comprar ovo, né? Pode. Vamos dar agora tilapinha. Tilapiazinha pra carbar. Pra mim e pra Júlio também. Júlio, hoje vai complementar até com carne. Já, filho? 2, 4. Carne agora pra finalizar. Show. E daí vamos embora que eu não aguento mais não comer. Espero pra agradecer. Gente, de noção do grau de estresse desses dois aqui, ó. Tô quase passando por aí. Falta o fompa, falta o fompa. Aí, Mendes. Quase finalizando, viu? Aqui, isso é um cardápio de respeito, viu? Meu, meu. E agora a bananita, né? O cardápio? Chama no Dali, viu? O mel colocou muito boa. Colocou. E maçã vai ter? Só se você quiser, gato. Vamos dar na maçãzinha ou não? Não, uma banana mesmo. Fiz só bananinha, hein? E agora só a carne, velho. Vamos embora. Opa, isso aqui tudo vai entrar na minha barriga, Mendes. Fazer o quê? Queijinho para matar o fompa. Bora. Ó, você que sabe. O que for bom, Dali. Queijinho. Ai, que engraçado. Qual que eu tenho que botar aí, viu? Qualquer uma? Qualquer uma. Torradinha para comer com melzinho no cardápio também, ano? Qualquer uma. Esse aqui é bom, eu comi. Chevinho não gosta de geleia. Então, se a gente precisava, é usar torradinha com mel. Dá duas para garantir. Show. Agredi ele. Mais que ele me bateu hoje. É bom, Guga. Eu faço, eu não olho para ninguém. Ela se treme todinha. E ela fica se tremendo todinha. É, estou ruim. Vamos procurar outra coisa ali, ó. Isso aí está livre, que a gente vai para aí. É, não entendi essa logística, não. Sem olhar o valor. Vamos lá, brincadeira, Eitu. Bora. Quer falar primeiro ou eu falo? Posso falar. Fala. Guga. Guga. 335. 715. Vou ver, terminando aqui para passar as coisas. 400 já. É. É, vai dar, ó. Oi, mens. 642. É, Guga, nem eu nem você, deu empate, tá? Deu mais barato que em São Paulo, né? Em São Paulo, dá muito mais caras. Mas isso aqui é para um dia, né? De dieta, três dias. É isso, meninas. Então, partiu agora. Tá. Encheu o rango. Encheu essa carcaça. E vamos lá para o campeonato. Se inscrever. Partiu, 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 partiu. Como está o nível da sua vó, amigo? 0 a 10? É. 13. Fala comigo, meus. Olha aí, ó. Organizamos tudo aqui. Olha que coisa linda, velho. Todo o rango aqui. Tudo que eu vou usar no carbap. Vamos dar agora. Enfeiçãozinha agora, enquanto o arroz está pronto. Presente. Cadê? Bananinha com mel. Quanto de banana tem? Duas bananas, né? Duas bananas. 20 graminhas de mel. Olha que maravilha. Sogrinha. Eu estou doendo para comer isso aqui, viu? Sai depois do campo. Ai, ai, ai. Olha aí, meus. Então está aqui, ó. O arroz está fazendo aqui, meus. Esse negócio aqui, ó. Está pronto. Presente. Olha aí, coisa bonita. Boa, né? Isso aqui, olha a prova, meus. Bom demais. Esse grill é mesmo que está em casa, ó. Olha como está bonita essa teleta, né, rapaziada? Tá? Estamos fazendo as refeições aqui, ó. A gente está descansando ali, fazendo tudo certinho. Mas isso aqui está coisa linda, tá, meus? Coisa lindria demais. Coisa linda demais, né? Foi a questão de mostrar de novo. E aqui eu vou dar ele agora, na refeição. Eu não estou comendo aqui, ó. Três e meia. Acordei de meio dia. É agora sim. Três horas em jejum. Mas está bom. A gente teve que comprar. Pô, é isso. Pelo menos está tudo clean. O que vai acontecer, rapaziada? Vamos fazer as refeições para a gente pesar, né? Pesagem. Pesagem é para a refeição do campeonato, tá? Que minha categoria não tem pena. Vamos fazer a pesagem. E só agradece. Fechou? Então vamos finalizando por aqui também. Vai ser dois vlogs no dia, tá, bebês? Então é o seguinte. Estrala o like, compartilha. Esse foi o start. Acordei. Compramos todo o carvado para vocês virem aí. Panela. Tudo. Panela. Tudo que precisava para o meu carro. Fazendo a primeira refeição. E estou indo direto agora. Fazer a inscrição do campeonato, tá? Tomar banho. Organizar as marmitas. Então eu vou finalizar esse vlog. Para vocês terem dois vlogs no dia. Acompanhando full time, tá? Estrala o like. Ativa a notificação. Segue no Instagram aí. Que eu estou postando tudo no Instagram também, tá? Para não perder nada, viu, boquinhas? Fechou? Ó. Eu quero comer agora. Me agora? Mais isso. Saquinha com arroz. Fechou, meu amigo? Entende, rapaziada? Só agradeço o carinho. Empurra. O cheiro vai subir bem mais encaixado. Vai subir melhor. Pelo menos assim a gente espera, né? Logicamente. Mas fisicamente olhando aí. Já está um place gigantesco. Já está melhor. Estou me sentindo mais confiante. Joga aí. Aqui da Julie. Da Julie. Presente, ó. Nossa, é muita coisa ainda. O bebê está subindo a dieta. Tudo também. O cheiro está subindo mais encaixado. Cabeça está melhor. Está tudo bom, meu amigo. Está tudo bom. Quanto for o apoio de vocês. Deixa eu me comentar as coisas motivacionais para me hypar mais ainda. Porque eu estou hypado mais que eu bato. Tá? Acertou? Novamente aí. Para a galera que vai mudar. Finalizando o vídeo aqui. Mas daqui a três horas, quatro horas, tem outro vídeo, tá? Mas não vai ter muita adição, não, meu amigo. É assim, ó. Ei, ei, cortou. Bom, acabou. Voltei, voltei, voltei. Só para dizer que isso aqui está coisa linda. E eu vou encher, viu? Vocês estão vendo um shape aqui agora. Depois vocês vão ver outro. Agora eu fui. Não sei qual é o que eu compro primeiro. Compre um pouquinho desse, qual é o que eu fiz esse? Chega. Massa doce para salgar. Bom demais. Abre doce, por exemplo. Agora eu fui. Tchau. 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 Tchau.